Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8Ps de alavancagem rápida de pequenas empresas e nessa aula vou falar pra você o seguinte, como que você descobre se um produto vai vender, um produto ou um serviço vai vender ou não e diminui o teu risco de gastar dinheiro em alguma coisa que depois vai dar com os burros na água. Como que você faz isso? Existe técnica pra isso. Então vamos lá, vamos aprender essa técnica aqui nessa aula. Primeira coisa, quando alguém, um consumidor está interessado em alguma coisa, ele não vai de cara comprar um produto, ele vai pesquisar sobre o produto ou até pesquisar sobre a solução. Por exemplo, digamos que eu esteja interessado em emagrecer, ok? Emagrecer. E eu vou pesquisar, será que correr emagrece? Será que é só dieta que emagrece? Abdominal emagrece? Será que andar de bicicleta emagrece? Será que nadar emagrece? Eu vou pesquisar qual a dieta que eu tenho que fazer pra emagrecer? Suplemento alimentar, tem que comer? O que eu não devo comer? Eu vou ficar pesquisando, 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 pesquisando. Só que suponhamos que eu queira emagrecer pedalando. Porque eu sempre gostei muito de bicicleta e eu agora eu quero pedalar pra emagrecer. É um exercício aeróbico. Nossa, interessante isso. Pedalar pra emagrecer. Eu vou pesquisar no Google sobre pedalar emagrece? Andar de bicicleta emagrece? Eu vou pesquisar isso. E digamos que exista um, quando eu digito isso no Google, aparece um ebook, um ebook, um livro digital sobre como emagrecer pedalando. Simples, né? E eu olho e falo, interessante isso, uma coisa de graça, é um ebook, é um livro digital, gratuito, ebook gratuito, como emagrecer pedalando. Eu vou lá, clico naquele link, entro naquela página e tem lá, ó, se você quiser, eu posso mandar pro seu e-mail, esse ebook, é só deixar o seu e-mail aqui, ou seu WhatsApp, que eu mando o link no seu WhatsApp, e você vai descobrir como que você emagrece pedalando. Interessante isso. É, eu quero saber sobre isso. Deixo o meu e-mail e a partir daí, automaticamente, eu recebo no meu e-mail o ebook. Ebook eu leio no iPad, sei lá, como emagrecer pedalando. Interessante, como emagrecer pedalando, vou lá e leio. Quer dizer, só que agora, o que aconteceu? Se você está do outro lado, se você é o dono dessa empresa, que tem o e-book de como emagrecer pedalando, você pode ser, por exemplo, o dono de uma marca ou de uma loja que vende bicicletas, não é verdade? Você pode vender bicicletas pra pessoas que querem emagrecer, e ali nesse e-book, você vai instruir. Vender é ensinar, ensinar é vender. Quando você vende ensinando ou ensina vendendo, você vende muito mais e ensina muito mais, porque quando você ensina, você influencia. Quando você influencia, você vende. Então, imagina que você tem um e-book que mostre quais são os tipos de bicicleta ideais pra quem quer emagrecer. É bicicleta de velocidade? É bicicleta cecizinha? Com aquela cecinha na frente? É bicicleta grande? É bicicleta pequena? É bicicleta que tem marcha? É bicicleta que não tem marcha? É bicicleta que... Pra você andar em asfalto? É bicicleta tipo cross? É bike cross? Acho que é isso, né? Bom, não lembro. Que você anda na terra? Qual é o melhor tipo de bicicleta pra você emagrecer? Você vai ensinar tudo isso nesse e-book. Porém, você tem alguns ou todos daqueles modelos de bicicleta que você ensinou no e-book. E ali mesmo, se é um e-book em PDF, a pessoa vai ler o PDF num dispositivo móvel, você pode já colocar o link daquela pessoa clicar e já ir direto pra sua página de vendas, ou então já ir direto pro mapa ou pra um telefone. Se você quiser essa bicicleta, ligue pra gente que a gente vai fazer um preço especial pra você. Então, você já pode ter o produto. Ou então, se você não tem o produto ainda, imagina que você esteja pensando em abrir uma loja pra vender bicicletas. Você nem abriu a loja ainda. Fazer o e-book. Colocar um anúncio quando alguém digitar coisas como como emagrecer pedalando. Então, andar de bicicleta emagrece. É muito simples e muito barato. Muito mais barato que abrir uma empresa. E aí, com isso, você vai começar a fazer lista e mais lista de e-mails de pessoas interessadas em pedalar para emagrecer. E aí você vai descobrir, se você fizer isso no Brasil inteiro, na sua cidade inteira, você vai descobrir de onde que as pessoas são e aí você vai descobrir onde que tem mais demanda pra esse produto. Digamos que você queira abrir uma loja de vinhos. Não é de vinhos. Eu vou abrir uma loja de vinhos. Antes de você abrir a loja, você pode criar um e-book sobre harmonização de vinhos. E aí você vai descobrir, na sua cidade, quais são as pessoas que têm interesse em vinhos. E você pode descobrir, inclusive, onde que você vai abrir essa loja, caso você mande um brinde pra ela. Imagina que você manda um brinde, e é muito mais barato comprar um brinde, por exemplo, um abridor de garrafa de vinho. Ou então, aqueles abridores que tiram o lacre da garrafa, um saca-rolha. Ou então, aquele aparelhinho que você passa o vinho por ele e tira o ar do vinho. Ou bota ar no vinho. Não sei que eu não entendo o mundo de vinho. Bom, então, o que você vai fazer? Você vai pegar, você vai comprar em lotes na China, você vai comprar um monte, e você vai enviar. Enviar mesmo pra pessoa. Você vai enviar pra ela uma coisa física. Só que pra você enviar uma coisa física, de graça, de graça, a pessoa pode pagar o frete, o frete pode custar 4 reais, 5 reais, só pra você monetizar isso e pagar, de fato, o correio. Você pode mandar uma coisa física, e com isso você vai saber o quê? O endereço dela. Você vai fazer anúncio em toda a sua cidade, e você vai mapear onde tem mais gente pedindo pelo seu brinde físico. Onde? Quais os CEPs? E você vai descobrir o seguinte, nossa, nessa região aqui da cidade, tem muita gente que tá pedindo, tem muita gente que gosta de vinhos. Nessa região aqui tem muito pouca gente. Nessa região aqui tem muito mais gente ainda. Caramba! Então, onde que eu vou abrir minha loja? Aqui, na região que tem mais gente que quer. ou que quer comprar porque quer o brinde. Por quê? Porque ali tem gente que compra vinhos. Então, quando você usa o marketing digital, quando você usa essas táticas de negócios, não tem como você perder dinheiro. Não tem como. Porque você vai construindo o seu negócio pouco a pouco, e com isso você vai melhorando a tua estatística, pra você descobrir exatamente onde você dá o tiro. onde que você, de fato, acerta ali na mosca, sem precisar perder muito dinheiro. Você vai perder um pouco, mas na verdade você não vai perder, né? Você vai aprender. É diferente. E aí depois você, de fato, abre a sua loja no melhor lugar, já com lista. Porque lembra que agora você tem lista? Você tem lista de um monte de gente que pediu aquele brinde pra você. E com isso daí você abre a sua loja, e com isso daí você já tem essa lista pra vender em pré-venda. Você já começa no primeiro dia com lucro. Já termina o estoque no primeiro dia que você abre o seu negócio. Tudo bem? Então, com isso daí, você não corre nenhum. É risco zero. Você vai testando aos pouquinhos e vai aumentando aos pouquinhos. Essas são táticas de alavancagem de negócios e de minimização de riscos pra você testar um novo produto ou pra você abrir uma nova empresa. Ok? Se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo. Se tem alguém que quer abrir uma empresa que você tá com medo se a pessoa tá gastando o dia dela no lugar certo, manda esse vídeo pra ela, porque certamente vai ajudar pra que ela entenda como que se abre um negócio com o mínimo risco. Que você já acerta de primeira, já fica lucrativo desde o primeiro dia. Break even é dia 1. Break even. Pronto, acabou, já atingiu o equilíbrio e ótimo, maravilha. Então, compartilha, pega o link, bota no WhatsApp, clica em gostei, curtir, marca um amigo, compartilha. Pra gente conseguir passar mais esse conteúdo pros donos de pequenos negócios que não tem uma vida digna hoje no Brasil. Não tem, infelizmente não tem. Mas com essas técnicas, a gente pode mudar esse cenário. Tudo bem? Se você quer aprender mais táticas, estratégias de alavancagem de negócios, faz o seguinte, entra em 8ps.com, o número 8p de paulo SPSA.com e lá você vai conhecer o meu treinamento, que é a imersão 8ps, treinamento de 3 dias, 50 horas comigo, apostila, é um treinamento de negócios, tá? É business, treinamento técnico. 50 horas, apostila, pra você preencher o teu plano de ação, pra você sair na segunda-feira já executando aquilo que você aprendeu e já alavancando o seu negócio. 8ps.com, vai lá e a gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço. Um grande abraço.